Fala galera, aqui quem fala é o Mano Bacon, trazendo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Arquivalgueiro Vanilla. Galera, essa série aqui, o que que aconteceu, rapaz? Tá faltando um like, tá faltando um view, hein, galera? A galera pede, 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 mas tá faltando comparecer de novo aí, galera. A de Pokémon tá pegando até três vezes mais views. Então, você que gosta dessa série, deixa seu like aí, compartilha e chama o máximo de pessoas que você conseguir, galera. Hoje vamos upar o nosso Raptorzinho aqui, vamos ver como é que ele vai ficar. Ah, vamos ver como é que a gente vai upar ele também. Raptor que tá bem forte, inclusive, o level dele também tá bem alto por conta disso. Bom, galera, eu fui olhar rapidinho aqui se a galera tinha comentado em relação ao... A como a gente vai upar esse Raptor, não comentaram, então vamos upar do nosso jeito, galera. Vamos upar ele do nosso jeito. Eu upar ele de acordo com o que vocês pedissem, mas a galera não pediu nada, então vamos lá, vamos dar uma upadinha nele do nosso jeito. Vem cá, vem cá, Parasauro. Tome, tome, tome. Vem aqui, vem aqui, não foge não, não foge não, não foge não. Eu upar ele meio a meio, galera. Não upar full melee ou barra full speed, não. Vou botar os estados que eu achar que tá valendo a pena. Bom, preciso matar bichos que deixam XP, esses aqui não me dão. Então, senão eu upar só amanhã. Cadê? O piteirinho brabo aqui. Encontrar uns alossauros barra hex para dar uma agilizada. Aumentar o melee por enquanto. Será que você aguenta derrotar um grupo de alossauros, hein? Tenho minhas dúvidas. Ah, e outra coisa, é bom a gente fazer um grupinho, né? Porque aí aumenta o nosso dano. Ó, tem um rapto ali. Tenta pegar ele, tenta pegar ele. Ah, tá full bugado, galera. Independente. Não dá... Caraca, tem um para-se filhote. Deve a impressão minha. Que é isso, rapto? Tá doidão? O rapto ficou maluco, rapaz. Não dá nem pra chegar perto dos raptors, galera. Tá full bugado, galera. Olha, tem um rex ali. Tentar dar KS nele. Cadê? 10k de vida. Meu Deus, é muita vida. Caraca, pior que eu... Não tô tão forte assim, não. Mas eu vou tentar. Vou deixar ele tretar com os bichos ali por enquanto. Eu vou ir limpando o que tem em volta aqui. O destatuzinho aqui. Qual é o destaqueiro? 520. Caraca, muito forte. O que tem pra gente dar uma limpadinha aqui? Tentar pegar esse rex aqui desprevenido. Ai. Esse é o problema. Ai. Ai, ai. Calma aí, galera. Deixa eu afastar. Opa. Isso aí, galera. Vamos lá. A gente consegue derrotar esse rex. Vai, 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 vai. Vou evitar ficar tomando hit à toa. Ai. Tomei uma dentada do rex. Ó. Tá indo, tá indo. Tá indo, tá indo. Tem umas vezes que a gente consegue bater até três vezes. Caraca, agora veio um raptor também. Raptor é perigoso. O raptor me pegar, o rex acaba me matando. Vamos lá, vamos lá. Três e quinhent de vida. Vamos lá, rapidozinho. Eu confio em você. Beleza. Tocou com a metade da vida. Meu rex tá quase morto também. Caraca. Meio seiscentos. Beleza. Mais três hitzinhos. Calma. Aê. Foi. Agora sim. Caraca. Vamos ver o que deu de chiste pra gente. Sete leves. Caraca. Tá upando bem pouco. Vou ter que mudar isso depois, galera. Isso aí a gente vai custar o pau aos bichos. Vou botar fumo ali. Dá uma regenerada na vida, né? Porque eu vou matar aquele Diplodocus lá. Tá achando o quê? Pese a gente que ele tá querendo ser domado porque eu salvei ele. Deixa eu ver como é que tá o time dele. Tá zero por cento? Não quero saber não, então. Vai vir pra treta, vem pra treta, vem pra treta, vem pra treta. Vem, 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 vem. Vem pra treta, vem. Vem, vem pra treta, vem pra treta. Ah, moleque, watch. E o Bronto? Deixa eu ver como é que tá a vida do Bronto. Pra ver se é uma opção viável. Vamos lá, vamos lá também. Tô nem aí. Qual é pegar esse brote de hit aqui? Vamos, vamos, vamos. Toma, 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 toma. Tome hit, toma hit. Ai, ai. Pera aí, pô. Pera aí. Toma aí meu rápido. E o Bronto tá correndo. Ai, ai, ai. Aproveita, 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 aproveita que ele não vai estar batendo. Aproveita, aproveita. Ai, ai, ai. Pisada não, pisada não. Caraca, o rápido tá morrendo. Tá morrendo, tá morrendo muito. Beleza, mais dois hit. Mais um. Vai. Morreu. Rapaz, o rápido tá violento, hein. Um levelzinho? Acho que não, hein. Ah, deu 700, galera. Eu vi errado. Eu vi 7 mil, não sei de onde. É, eu tô tendo que ocupar fume ali, porque, né. Vamos combinar que não tá fácil. Vou ter que colocar um pouquinho de regeneração em você. Eu não consigo derrotar o Lossaro, galera. Sinceramente, eu tenho minha dúvida. Vou tirar esse controle aqui. Esse aqui eu consigo. Esse aqui eu consigo. Esse aqui eu destrondei. Agora eu vou matar esse parcer aqui de quebra também. Tá na minha frente. Tá no meu território. Tá no meu território e eu tô bravo. Eu tô bravo. Eu tô bravo. Tome. 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 Corre não. Corre não. Corre não, que o meu rápido é violento. Toma, rapaz. E você, cavalinho? Vai ficar esperto. Rapaz, o rápido até que é bravo. Só não tá ganhando XP, mas ele é bravo. Eu vou aumentar essa XP depois, galera, porque tá bem difícil. Eita, tem mais um Lossaro ali. Eu tô derrotando esses bichos porque eles... Eita, aquele ali tem meio que tanto de vida. Esse ali acho que a gente não consegue, não. Teria que regenerar nossa vida. Eu preciso encontrar... Eu preciso tomar um porquinho, galera. Só pra tomar um porquinho, eu precisava tomar o de daquibotable. Magic City. Deixa eu ver o negócio aqui, galera. Pra gente fazer... Aquibot... Qual que será que é? Eu vou fazer isso. Eu vou lá em casa fazer isso daqui. Só que eu vou deixar o Raptor que leva. Vou arredondar esse level 20 dele aí. Vou tentar matar aquele Lossaro ali. Deixar o Raptor com 2.500 kills. Eu acho que a gente consegue. Como ele tá sozinho... Eu acho que a gente consegue. Vamos lá, Rápido. Eu tô confiando em você, hein. Aí, tá vindo, tá vindo. Ai, ai, ai. Ai, ai. Agora! Vem cá! Vem aqui! Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Beleza, foi nosso. Agora eu vou matar o Anquilo de quebra também. Tá na minha frente. Tá na minha frente é porque quer duelar. Tame, 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 tame. Ah, molecote. O Rápido é brabo. Pera aí, eu vou pegar esse aqui também. Tá de bobeira aí, vai tomar também. Tá de bobeira, vai tomar também. Tama. Agora a brabuleta ali na frente também. Vem! Ah, não. Não deu. Ela foi mais esperta. Vou pegar essa ovelha aqui pra pegar uma Zorow Mutant já e deixar estocada na minha residência. Caraca. Não dá nem tempo. Bom, deixa eu ir lá em casa. Base. Caraca, tá escalando muita vida, hein. Muita vida mesmo, cara. Vocês não tem noção. Eu preciso gentilmente de um porquinho ou uma coruja, cara. Pra lidar com esses bichos escalando esses pontos, cara. Ah, caraca, ele tá só o pó. Deixar você aqui. Magic, esse daqui. Deixa eu plantar. Plantar nada, né. Vou colocar você aqui por enquanto. Oxe. Que que é isso? Nem sabia disso. Eu fiz a errada. Parece que o que eu queria fazer. Beleza. Dino. O próprio dino. Caraca, eu preciso comer. É duas dessas só pra dar uma aliviada. Merda, eu não quero. Farming. Seed. Beleza. Ah, tier 1. Farm de... Ó, esse aqui é interessante. Bem interessante mesmo. Semente de carne. Esse aqui faz o que? Ok. Esse aqui é... Ride, Teth, Core. Spare de mid. Magic. Ok. Chair 3. Ah, Mushroom. Ó, muito bom. Medium de large. Vou ter que fazer a nossa fazenda em dia num próximo vídeo aí, galera. Shark Wall. Spark Powder. Wyvern Seed. Hex Seed. Se que é o que é? E as de Keeble? Eu queria as de Keeble. Eu queria as de Keeble. Tem alguma de Keeble? Electrônica, Gunpowder, Polímero. Keeble Seed. Essa daqui que eu quero. Argentave Seed. Cadê essa Argentave Seed? Hex Egg. Hex Seed. Ver se eu consigo tirar as pastas. Não. Magic. Não. Instructor. Como é que será que faz as Seeds, hein? Dino. Calma aí, galera. Deixa eu ver aqui pra gente deixar tudo pré-programado pra um próximo vídeo aí. Ah, Harry, não. Argentave Seed. Aqui, ó. Ah, preciso da Argentave. Chichin Seed. Acho que eu vi essa, hein? Harry Flower. E Hex. Hex também aqui? Hex também. Qual que é o Tier? Tier 4? Tier 4. Beleza. Já sabemos aí como é que faz parte das coisas. Vamos fazer o seguinte, pra hoje. Pra gente não ficar parado, vou fazer alguns plots. Onde que a gente vai fazer a nossa farm, hein? Eu preciso de cristal também. Onde será que a gente vai achar cristal, hein? Vou pegar um Aquilinho brabo. Vou deixar... Oxe, cadê as carnes que eu deixei fazendo aqui, moço? Aí não rende, não. Olha, Aquilinho tá ali. Antes de eu pegar um cristalzinho rapidinho. Eu realmente não sei onde tem cristal aqui exatamente. Eu sei que tem aquele local lá no limite extremo master lá. Vou dar teleporte pra base velha e de lá eu vou, cara. Porque senão a gente vai ficar uma semana indo pra lá. Ok. Venha comigo. Venha comigo, Anquilo. Vamos embora. Pegar bastante cristal pra gente fazer a nossa... Começar a fazer a nossa fazendinha. Tem que ser uma fazenda bem feita, cara. Pra dar conta do recado, senão não resolve. Caraca, é longe ainda, hein? Tem que botar o mod da Speed. Eu sempre esqueço, galera. É porque agora a gente tá trazendo duas séries. Ah, galera. Quero lembrar vocês que estamos fazendo live no Face. Às 18 horas hoje, hein? Provavelmente vai ser da série Prometeus ou Pokémon. Eu vou definir ainda. Deixa nos comentários aí também qual que vocês preferem. Seis horas. Logo mais, hein? Será que é bem lá no fim? Eu preciso colocar um teleporte lá. O que que tá faltando pra eu fazer um teleporte? Cimento, cristal, metal, engote e polímero. Acho que eu tenho isso lá na base. Acho que eu tenho isso lá na base. Eu não tô nem o pano a jantar, porque eu sei que eu vou mudar algumas coisas. O negócio da Speed, por exemplo. Daí eu nem tô colocando nada nos bichos voadores, porque senão vai atrapalhar a gente. É muito longe, cara, esse cristal. Mas se bem que é um possivelmente melhor local pra cristal, cara. Tem um Quetzal aqui. Deixa eu ver o level dele. Tô vendo ali já. Já renderizou ali na frente. Aquela ponte ali é GG. Eu já sei o que eu vou fazer, galera. Eu não vou fazer o teleporte. Eu vou pegar o teleporte da base antiga. Porque cristal, basicamente, a gente vai precisar pegar só essa vez. Depois acabou. Depois a gente não vai precisar correr atrás mais disso, não. Então... Ixi, tem a Lossauro. Será que vai ter a Lossauro lá em cima? Se tiver, vai complicar. Eu quero testar quanto que o Anquilo farma também, galera. Por isso que eu tô vindo aqui sofrendo desse jeito. Quero ver se ele é bom ou não. Pra onde que era? Não era aqui? Mais pra lá? Ixi, tem Deinonyx. Vários Deinonyx, cara. E aí Deinonyx grudem em Argentavos, galera. Calma aí. Eu preciso tentar chamar a atenção deles. Ok, caíram. Vamos ver, galera. Vamos ver se a gente vai precisar farmar mais cristal. Aumentar o Melidon aquilo. Pra ele pegar aquela quantidade maravilhosa. Ok, vamos lá. Tame, 113. Não é muito não, galera. Mas... Por pedra tá dando isso. Então, basicamente... Eu vou sair daqui com no mínimo 2.000 cristais, cara. Eu acho que isso é mais que o suficiente pra gente fazer a nossa... Nossa estufazinha pra colocar nossas plantações. Ok, brod. Muito bom. Vem cá. Deixa eu pegar vocês também. 239. Lembrando, galera. Essa série aqui tá faltando um like, viu, hein, mano? Vamos compartilhar. Vamos chamar o máximo de pessoas que vocês conseguirem aí. Pra tá ajudando a gente, galera. Ok? Nossa, esqueça disso. A galera começa firme e aí vai decorrendo. A gente não tá nem no... Sei lá, nem que episódio a gente tá. Mas já tá começando a cair, galera. Qual foi? Pode não, hein. Deixa eu pegar o teleporte aqui. A gente colocar aqui pra depois nós voltar aqui. E ter garantido o local do cristal salvo, cara. Beleza. Sim, bora. Agora sim. Ah, cadê? Cristal. Pronto. Então, galerinha. Eu sigo inteiro. Nosso videozinho vai ficando por aqui. Tudo certo. Agora a gente vai começar a fazer a nossa fazendinha no próximo vídeo. De farm, de recursos, de kibo e de tudo aí. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. E é isso. Até o próximo vídeo. Compartilha. Lembrando, livezinha. Às 6 horas da tarde. Lá no Facebook. O link está na descrição. Aguardo vocês. Valeu.